Uma brincadeira de muito mau gosto que pode comprometer uma necessidade real, tá? Eu tô falando dos trotes, que apesar de todo mundo saber que é crime e prejudica o trabalho, dos bombeiros. Infelizmente, eles continuam acontecendo. O pior disso tudo é que enquanto os bombeiros estão atendendo uma falsa emergência, uma vida pode estar deixando de ser salva, hein? O que é de banco? Oi, eu falo com o banco? Oi, fala lá. Boa noite. É, então, tá ligado aqui pro bombeiro, que a minha amiga tá com fogo. Esses áudios foram disponibilizados pelo quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Após a mensagem eletrônica avisando que a ligação será gravada, começam as brincadeiras. O que que aconteceu? Mãe, porque a minha mãe, ela tá aprendendo. Vim o celular, e ela não sai de casa, ela foi pra ligar pra vocês. O que que aconteceu? O que que você precisa aí do bombeiro? Vim o celular. Essas ligações ocupam as linhas de emergência e, infelizmente, são comuns. Todos os dias, o Corpo de Bombeiros recebe trotes. São, em média, cinco ligações por dia, assim. E, na maioria das vezes, são crianças. A brincadeira sem graça atrapalha o serviço de socorro. As ligações podem ser identificadas e dão a localização de quem está do outro lado da linha. Mas os trotes costumam ser feitos de telefones públicos. Além de ocupar a linha telefônica da instituição de socorro, quando o trote é mais elaborado e tem o deslocamento de recursos, como, por exemplo, uma ambulância, o prejuízo é ainda maior. Caso a gente desloque um recurso até esse local, pra fazer a verificação se realmente tem uma ocorrência ou não. Então, aí a gente tem todo esse desprendimento que foi feito, a solicitação, perdeu-se o tempo de atender o deslocamento até lá, que gera uma insegurança pro bombeiro ir até lá, né, nesse deslocamento. E chega lá e descobre que não é nada. A pessoa que está fazendo uma ligação de emergência, ela tem uma pressa muito maior que a gente que está atendendo a emergência, a pessoa que está com a vida comum. Então, quando acontece essa demora devido a gente estar atendendo a outra situação, isso faz toda a diferença pra vida dessa pessoa. Passar trote aos serviços de emergência é crime previsto no Código Penal. O autor pode responder por falsa comunicação de crime, com pena de detenção de um a seis meses ou multa. Quem passa trote pode ser identificado e responder na justiça. Aqui em Maringá existe uma lei municipal que prevê multa pra quem pratica esse tipo de ato. Se o proprietário do telefone for identificado, ele pode desembolsar até 700 reais. Em caso de reincidência, esse valor dobra. Apesar de ter caído a quantidade de trotes, o tenente do Corpo de Bombeiros comenta que ainda acontece com muita frequência. A orientação é que os pais conversem com os filhos da importância de acionar o socorro apenas em casos necessários. Crie essa consciência nos seus filhos, pra que eles não achem que isso é uma brincadeira, nosso trabalho aqui é sério. E também, as pessoas quando ligam pra gente, elas já saibam identificar o que é a ocorrência, qual é o local que ela está, pra gente também ganhar esse tempo aqui quando faz o atendimento. Que falta de respeito, que responsabilidade, atrapalhando o trabalho dos bombeiros, que é um trabalho sério, né? Eles são responsáveis por fazer as ocorrências, atender as pessoas, aí as crianças, adolescentes, ficam ocupando a linha e deixando o trabalho dos bombeiros de lado. Às vezes, as crianças querem fazer graça um pro outro, querem brincar e atrapalham muito. Tem muito marmanjo também que acaba fazendo essa brincadeira de mau gosto e acaba prejudicando o atendimento. E como a gente falou, é um risco, é uma vida que pode deixar de ser salva. Quero falar agora com a criançada. Criançada, você está assistindo aqui o tio Sandro, aqui no Tribunal da Massa. Ó, não fica ligando pro bombeiro. Não pega o telefone, celular, pai, da mãe, até o seu, pra ligar lá. O tio, a tia lá do bombeiro, eles estão trabalhando. Não pode tirar o tempo deles pra passar trote. Isso não é brincadeira. Muitas vezes, pode ser um amiguinho seu, o pai de um amiguinho seu, que está doente, está precisando de atendimento e você está passando trote pro bombeiro, ele não pode ir lá atender. E depois pensa o seu amiguinho chorando, triste, porque alguma coisa pior aconteceu com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, criançada, ó, não passa trote, não liga pro bombeiro sem necessidade, tá bom? Deixa o pessoal fazer o atendimento lá. Tem muita gente doente que eles precisam cuidar. Esse é o recado que a gente está passando, porque a gente viu aí que a maioria dos trotes são crianças, são adolescentes que estão ligando lá para os bombeiros. Pai e mãe, fica atento também, tá? E se acontecer, chama o filhinho, filhinho ali, conversa de perto, orienta direitinho, tá bom? Sem falar que trote é crime. Sim.